Nós não aceitamos a covardia, falsidade nem mancada Mandado na para ou peba, vocês vão entrar na bala Das piranhas piranha trepa, mas a Glock não Das piranhas piranha trepa, mas a Glock não Não confunda intimidade com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte é o que pode deixar fodido As piranhas emocionadas, vem pra cá atrás de sucesso Porque nós tão que elas querem, e elas tão que eu quero Que caseta, trave e mama, na viela ou na cama Em troca de dar buceta, elas querem break lance Ela veio pro bairro treze, à procura de aventura O rato te encaixa, o rato te empurra O rato te empurra, o rato segura na tua cintura O rato te empurra, o rato segura na tua cintura Ela brotou na paropeba querendo ficar na onda O rato te culpou e troca de Black Lanza Nós não aceitamos a covardia, falsidade nem mancada Mandado na paropeba, vocês vão entrar na bala As piranhas, piranha, trepa, mas a Glock não As piranhas, piranha, trepa, mas a Glock não Não confunda intimidade com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte é o que pode deixar fodido As piranhas emocionadas, vem pra cá atrás de sucesso Porque nós tão que elas querem, e elas tão que eu quero Que caseta, trave e mama, na viela ou na cama Em troca de da buceta, elas querem Black Lanza Esse é o menino rato, estourador de buceta O brabo da paropeba da tropa dos faixa-frente O brabo da paropeba, o brabo da paropeba O brabo da paropeba da tropa dos faixa-frente Ela veio pro bairro 13, à procura de aventura Veio pro bairro 13, à procura de aventura O rato te encaixa, o rato te empurra O rato segura na tua cintura O rato te encaixa, o rato te empurra, o rato segura na tua cintura Ela vem pra paropeba querendo dar a buceta Eu pulmando o rato porque ele é faixa preta Ela brotou na paropeba querendo ficar na onda O rato te empurrou em troca de black long Ela brotou na paropeba querendo ficar na onda O rato te empurrou em troca de black long Tchau, tchau.